Por que que em vez de exercer o meu mandato de deputado federal, que é pra que eu fui eleito, eu fico perdendo tempo, gastando tempo, fazendo fofoca contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, um conservador de fazer inveja a qualquer Edmund Burke ou Russell Kirk ou Winston Churchill da história? Antes de qualquer coisa e de continuar este vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, clica no sininho pra receber as notificações e clica no joinha. Muito bem, né? Os bolsominions vivem enchendo o saco falando que eu não trabalho, que eu só fico criticando o presidente, que eu tô atrasando o país, que quem tá contra o Bolsonaro tá contra o país. Como vocês gostam de encher o meu saco? Enfim, tirando essa personificação totalitária ali de que o país é o Bolsonaro, se você tem críticas ao Bolsonaro, você tem críticas ao país. E tirando o fato também da ignorância em não saber que um dos principais papéis do deputado federal, assim como do estadual e do vereador, é de fiscalizar o poder executivo, vamos falar nesse vídeo um pouco sobre o meu trabalho, sobre o trabalho de deputados bolsonaristas, que dizem estar muito preocupados nessa pandemia com a economia, e por isso precisam liberar geral nada desse negócio de usar coisa de máscara, que segundo o Bolsonaro é coisa de viado, nada de distanciamento social, que é uma conspiração dos governadores e dos prefeitos pra quebrarem a economia. Porque eles não estão preocupados com a economia, nós não estamos preocupados com a economia, nós que defendemos a aplicação da ciência, do distanciamento social, quem tá preocupado com a economia são os deputados bolsonaristas. E é justamente isso que nós vamos demonstrar no vídeo de hoje. Muito bem, o querido Erivelton Silva, aliás, agradeço o Erivelton Silva e um seguidor no Twitter, fez uma thread mostrando um pouco dos projetos que eu apresentei neste ano de 2020, dos meus gastos junto com gastos e projetos de deputados bolsonaristas, com os quais eu debati na CNN. E ele obteve o seguinte resultado. Muito bem, até agora o deputado Márcio Labri apresentou nove projetos, a deputada Beatriz Kicis apresentou 15 projetos, deputado Bibo Nunes apresentou 18, deputado Carlos Jordi apresentou 12. Somados foram 54 projetos em 2020. Eu, por minha vez, apresentei 68 projetos, mais projetos do que 4 deputados bolsonaristas somados. E aí, o deputado Márcio Labri, muito malandramente, foi lá no Twitter responder essa thread, dizendo, ah, mas você precisa ler os projetos, porque só tem baboseira aí nos projetos do Quinho, meus projetos são importantes. Cinco minutos depois, ele apagou o tweet, mas Nossa Senhora dos Prints não perdoa, perdoa, e justamente ficou gravado que ele percebeu que os meus projetos têm fundamentação, que os meus projetos são feitos com equipe técnica qualificada, que eu consulto gente da academia, empresários, especialistas, intelectuais, gente que entende do assunto para formular legislação, porque não é papel de deputado ser professor de Deus, saber de tudo, mas sim consultar a sociedade para entender quais são os problemas, e aí transformar esses problemas em soluções pela via legislativa, seja apresentando uma nova legislação ou apresentando uma revogação de uma legislação que está atrapalhando a vida das pessoas. Muito bem, ele decidiu retirar esse tweet justamente por perceber que diferente dos projetos que ele apresenta, que ele vai lá de orelhada, apresenta qualquer coisa só para marcar a posição, lacrar na internet, fazer uma live puxando o saco do Bolsonaro, os meus projetos têm fundamentação técnica. Então, esse é o primeiro ponto. Aí vocês devem perguntar, pô, mas aí o Quinho deve ter muitos assessores, né, para fazer tudo isso, né, deve ter muitos gastos para produzir tudo isso, né, os deputados bolsonaristas devem economizar muito mais do que ele. Muito bem, o Eri Velton também tratou desses levantamentos, né, e ele levantou que em 2020, né, a deputada Beatriz Kicis gastou 153 mil reais, o deputado Bibo Nunes gastou 80 mil reais, o deputado Carlos Jordi gastou 87 mil reais, o deputado Márcio Labre gastou 161 mil reais, né, lembrando, aliás, que o Márcio Labre é aquele cara que dizia que estava muito bem resolvido na vida empresarial, que era um empresário bem sucedido, que não precisava do mandato para nada, né, parece que 161 mil reais é muita coisa para quem não precisava do mandato para nada e era um empresário bem sucedido aí, um cara rico, popular, não sei o que, não sei o que lá, né, muito bem. Será que derrotar esse mané conta como trabalho? Comparando com esses gastos, né, a média de cada um desses gastos dos deputados bolsonaristas é de 121 mil reais. Em contrapartida, os meus gastos são três vezes menores, né, de 38 mil reais até maio, meus gastos com cota parlamentar. E mais, né, eu não gastei absolutamente nada com carro, com gasolina, com lubrificante ou com divulgação de mandato, que para mim esse é um dos maiores absurdos, é utilizar o seu dinheiro para falar que eu sou um bom deputado federal, né, utilizar o seu dinheiro para fazer uma propaganda para te mostrar que eu estou fazendo o meu trabalho, estou cumprindo com a minha obrigação, coisa que esses deputados fizeram. O miserável é um gênio! E isso também foi levantado pelo Eri Velton, que foi o seguinte, esses deputados gastaram somado 118 mil reais com divulgação de atividade parlamentar e, em média, 29 mil e 500 reais, incluindo aí disparo de WhatsApp, moderação de comentário. Então, se você não está satisfeito com os gastos desse deputado, é muito simples, esse deputado gasta mais para ir lá apagar o seu comentário criticando os gastos desse deputado. É muito fácil acabar com as críticas, é só contratar uma empresa para ficar moderando os comentários e fazer parecer que ninguém te critica, né? Você que me acompanha, aliás, sabe que tem críticas aos montes nas minhas redes. Esses são os comentários. E dificilmente, a não ser que alguém vá lá com uma ofensa, uma ameaça, eu bloqueio esse tipo de gente. Muito bem, e nada disso com dinheiro de cota parlamentar. E também, no meio de uma pandemia, gente gastando aí 93 mil reais, todos esses deputados somados, em média de 23 mil reais para cada um, locação ou fretamento de veículos, né? Ou seja, apresentei mais projetos que todos esses deputados juntos, o deputado que gasta menos ali desses bolsonaristas, gasta mais do que o dobro daquilo que eu gasto. Nenhum deles aprovou nenhum projeto de lei, como eu aprovei na Câmara e no Senado. Lembrando que a média de aprovação de um projeto de lei é de cinco anos, e eu consegui aprovar em um ano e meio. Teve deputado aí que passou 30 anos, que eu não vou falar quem é, que não aprovou praticamente nada. Sem falar nos relatórios também aprovados, também nas minhas emendas que foram aprovadas nas medidas provisórias e que se transformaram em projetos de lei, e também dos relatórios que eu apresentei. Então, tem projetos que eu apresentei, tem os relatórios de projetos de outros deputados que eu relatei e formulei um novo texto legal, teve o projeto que eu aprovei e teve os relatórios de projetos de outros deputados que eu relatei, aprovei e já foram transformados em legislação. Todo esse trabalho, nenhum desses deputados bolsonaristas tem para mostrar. Todos eles se dizem muito preocupados com a economia, mas pouco preocupados em economizar o seu dinheiro em aprovar projetos para realmente diminuírem a burocracia, diminuírem os impostos e facilitarem a sua vida para você gerar riqueza, em vez de ficar sustentando a mamata deles. Eu acho que isso dá para o gasto.